Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dai-me de beber Da água da fonte da vida Antes que eu haja o vazio Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz do seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dai-me de beber Da água da fonte da vida Antes que eu haja o veste Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Isso Amém